Música Procurar o papai pra dizer a ele que Tereza vai vir pra cá, né? Passar o final de semana com a gente. Agora é bom eu saber onde ele tá. Vou procurar ele. Aqui ele não tá, não. Oxi, já acha ele. Ele tá lá no chiqueiro. Vou lá pra ele. Música Agora tá pouca, vou colocar um pouco de água pra ele. Eu sei. Papai? E aí, Mariana? E aí? Olha, eu já rodei a fazenda toda a minha traficião. Só não sabia que você ia morrer aqui não. Eu tava aqui, a gente teve um pouco. Oi, eu vim aqui pra ela avisar. Não, por agora é ali. Que vai vir uma amiga minha. E aí? É, passar o dia aqui mais eu. Hoje e amanhã vai ficar mais noite. Tá, beleza, né? Viu? Tá certo. Daqui a pouco ela tá chegando. Ela vai lá pra porteira esperar ela lá. Vai pra ela, senão ela termina passando. Ela vai vir aqui alguma vez. Não, é a primeira vez. Então ela passa e tu não vai ver. É. Depois vai dar um avisado. Ah, beleza. Vai lá. Eu vou esperar a Tereza aqui fora. Oi, baiquinho. Oxê, oxê diva na colina. Vem cá, Pedro. Eu vou mostrar a tua, rapaz. O que é? Tu não tá sabendo nada, não. Mas não é história do pescador, não, né? Quem é pescador? Tá poidinho. Olha, tá vindo uma amiga de marina, né? A coisa mais linda do mundo, homem. Não diz isso, não é morena ou galega? E morena? Eita gota, você tá vendo? Só tô vendo aqui comigo. Mas é solteira. Parece que ela é solteira. É amiga de marina, é solteira. Tá chegando já? Não, tá chegando já. Tá pra vim. Tá pra vim. Tá mais gente pra mim? Porque eu tô solteiro, homem. A gente é pra quem? Pra mim. Oxê, eu não tô doido, não. Não, não. Faça isso. E tu vai me dar quanto? Tu quer quanto? Duzento, tá bom? Se você, tu sei lá que eu dou trezento, homem. Dá não. É morena? De morena. Eu dou trezento. Traga. Dê logo dinheiro. Não, quando você chegar com ela que eu dou. Ah, tu tá com sabedoria. Eu dou, vá. Vai lá. Pode ir. Eu vou mesmo, homem. Eu tô dizendo que eu dou. Eu não tenho coragem. Eu dou, vamos. Beleza. Ela disse que vem de cavalo. Acho que ela vem ligeira. Eu vou ficar aqui esperando. Eu acho que aquela dali é a fazenda de Mariana. Vou lá. Eu acho que é ela que vem ali. É ela mesmo? Mariana, mulher. Oi, mulher. Moleque, saudade. Eu tava de tudo. Ai, já daí. Tudo bem, mulher? Eu tava com saudade de tudo. Vamos entrar? Vamos. Chega. Mariana. Tá gota serena, rapaz. Será que o masculino vai ter coragem de trazer ela aqui para mim mesmo? E se for uma morena, eu vou logo dizer a verdade. Eu vou chamar ela para ir para aqueles capim da uma chamegada. Oxeteu eu vou, rapaz. É do jeito que eu sou. E aí, Tereza? Eu gosto de estar aqui, hein? Oxe, mulher. Eu tava doidinha para vir conhecer aqui a fazenda de vocês. É linda. É linda aqui mesmo. Mulher, já era para não ter sido convidado, mulher. Só que daí, muita correria na minha vida. Cuida de bicho, de alguma coisa. Reservando o negócio da fazenda. Eu entendo. É muito grande. Aí, não dá para andar com mais de casa de tudo. E aí, beleza? E aí, papai? Tudo bom? Papai? Oi. Ó, essa daqui é a minha amiga Tereza. É essa? Tudo bom, filho? Tá gostando da fazenda e tal? Tá gostando, linda, linda. É, né? Ó, eu vou beber água. Tu quer um pouquinho de água? Não, mulher. Só ruim tomar água. Obrigada. Eu vou lá, se eu quero água. Quero não, filho. Obrigado por tu me dar agora. Tá pronto, eu vou lá. Vai lá, vai. Tá tudo bom, não é Tereza? Tudo bem. E o senhor? Tá tudo bem. Graças a Deus. O que você trouxe seu namorado também para falar aqui? Não tenho namorado não. Eu sou solteira, seu Marconi. Tudo tenho não. É. Ah, rapaz. Eu tenho um menino tão bonito que nem você. Solteira. Obrigada. Olha. Eu tenho um trabalhador meu aqui. E é? Moreninho. Solteiro. Nossa. Também sou solteira. Legal. E servetura fica doido por tu. E é? Cadê ele? Ele está no trabalho. E é? Nossa, legal. Se você tem interesse, eu me apresento ele. Vamos conhecer. Que é o que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tereza. Vamos sim. E não é doido por moreninho? Poxa, boa TV sorte. Quando ele veio, tu vai vir. Vai ficar doido por tu mesmo. Eita, gota serena. Lá vem masculino mesmo. Vinha mesmo. E a dona bebe moreninha, rapaz. Do jeito que eu gosto. Lá vem ele ali. Parece que eu vou me dar bem nessa. Nossa, e cadê eles, hein? Que não estão aqui. Eu quero mesmo saber quando papai levou ela. Eu quero mesmo saber. Né, Marquinhos, beleza? Beleza, masculino. Ué. Essa menina é... É amiga de Mariana. E é? É que veio para o seu frateiro. Tereza. Tereza. Tereza, é? Ai doida, é bonita be moreninha. E o negócio da gente agora? Sim, rapaz. O negócio da gente lá, né? É, é. Trezento ou duzento? Trezento. Trezento, né? Aqui, ó. E esse dinheiro aí é de que? Foi uma bicicleta que eu comprei. Foi, foi, foi. Vai. Oi, Tereza. Oi? Tu fica conversando um pouquinho com o Marquinhos aí? Fico, fico sim. E eu vou guardar esse dinheiro, né? Não estou perdendo. Nenhum dinheiro nem a bicicleta. Ele me emprestava esse dinheiro não. Não. Puta serena. Mas, mas... Aí tu sai seu namorado, mas tu... Não, eu sou solteira. Tu sois solteira. Aham, e você? Eu também sou solteiro todo de paz. Na moral. Eu também, rapaz. Eu também estou. Tu tá aí? Aham. Oxente, deixa eu te dizer um negócio. Tem uma proposta boa pra tu, homem. Tá indo aqueles capim aí embaixo. Aham. Bora lá dar uma chumegada. Será que Mariana não vai ver a gente? Eu acho que não. Você acha que ela não tá por aqui, não? Que ela não deu as caras? Ah, então vamos. Tá levando-se embora, não? Chega. Mas, rapaz. Maiquinho é safado, viu? Olha as ideias dele. Hum. Mas vou aprontar uma com o Maiquinho que ele vai ver. Não, rapaz. Nem conhece a menina direito. Acho que o Maiquinho vai dar uma chumegada no capim. Eu vou aprontar uma com ele que não vai dar nem o tempo dele chegar lá. Agora o Maiquinho vai me pagar. Vai. Ele vai. Agora eu não sei da qual a Juiz eu solto. Essa B12 ou esse foguetão? Eu acho que vou soltar o foguetão. Que o Maiquinho que ele é mole. Ele vai se cagar um pouquinho com um foguetão desse. Ele vai ver. É aqui mesmo, hein? É por aqui, Tiresa. Vai passando, vai. Tu tá doido. É uma comada demais essa comada. Bora. Por aqui. Pega. Vem. Maiquinho, agora toda vez que ele me dá uma chumegada nesse capim, ele vai dar hoje. Ele tá acostumadinho demais, ó. Ele vai ver. Tá com o canto bem direitinho que eu quero ver. Aí ele vai. Meu bom. Ixi, maiquinho. Oh, maria do céu. Eu não tenho medo disso. Eita, Tiresa. Vai ser bom demais. Eu não sei não, Tiresa. Corre, Tiresa. Corre, Tiresa. Corre, Tiresa. Corre, Tiresa. Ixi. Obrigado.